É só um cookie de brusqueta É o Alexandre Frota lá né Caralho é o Alexandre Frota Gourmet Sim Ai to maluco O negócio é comer cookie brusqueta Parque, agora é parque Vai sair da rodada passada né Bora Tem carro lá pra pegar o beco, tá safe Se for mais gente, cai antes no monumento Depois chega lá Ok, ok, ok Se for qualquer outra pessoa lá, a gente cai no monumento Ok, ok, ok Eu gosto assim, quando a gente discute o protocolo de combate Exato, porra, planejamento irmão Estrategi do grego Não, pera Acho que eu já errei Estratégia do grego Estrategi Do latim Estrategium Do árabe Que isso eu pulei Sei lá, velho Não tô conseguindo controlar Você é vida louca, irmão Você tava bom já É tudo bem Vamos ver se tem alguma puta aqui É, tem duas putas E aí, vai cair no monumento? Monumento Em cima e embaixo, vai cair em baixo Eu caí embaixo aqui, porque eu já achei uma caixa laranja e uma... Ih, tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí Tem cara aí, tem cara aí Não tem problema Ah, não, bazuca não, velho Caralho O cara me deu duas porradas, mano O maluco de cima tá com um sniper Ai, velho, cara Ah, eu achei que eu ia botando ele, tirei a mina, cara Caralho, nem vi onde esse maluco foi Ele ficou me olhando, pulou Rapidão, me meteu duas coronhadas Que bom Ai, ai, mano Esse cara me fez o mesmo, é um maluco de preto? É, maluco jogou muito O cara me fez a mesma coisa, mano Engraçado Caralho Pulou na minha cara, duas coronhadas Porque é claro, coronhada nesse jogo é... fatal Balanciado Eu descobri que dá pra interagir com... Não é dessa guerra que dá pra interagir, não Tem um carrinho, mas acho que é lá do outro lado É, o cara aprende isso, é muito mulato Muito tempo esperando lutar aqui, mano Aqui, ó Aqui dá pra interagir, ó É, é isso aí, é isso aí Time for a bit of argy-vargy Get yourself sorted, you're up next You win this fight and you return to the front line But if you lose, you're done here The support now is actually the objective It's okay to cry, when I drive you will say... It's okay, it's alright It's okay, it's alright It's okay, it's alright To be mine Tem o visto aí, qual é a situação do teu visto? Tem o visto de residência temporária ou é? Eu tenho, é Eu tenho o visto de trabalho Então o visto de trabalho me dá a residência temporária Enquanto eu tiver o visto, né Mas eu já tô no processo de green card já Ah, boa, boa Tipo, a empresa é tipo um acordo, né Tipo, ah, depois de um ano ela inicia um processo de green card e tal E aí eles pagam tudo Querendo ou não eles ganham uma grana em cima Tem mais de um ano, né Eu tô a três já Só que o processo de green card leva em média dois anos, dois anos e meio, né Eu já tô um tempão já no processo de green card Aí é mais burocracia Aí depois de green card é só nacionalidade mesmo, né É, depois de green card, depois de cinco anos de green card você pode tirar a cidadania É, manda nisso Alright, alright, alright É, aqui, aqui a gente tira o visto temporário e depois de cinco anos pode tirar a nacionalidade Entende, mas o visto vale quanto tempo temporária? Vale dois Mas é pra renovar é só dizer assim, ó, até aqui eu tô trabalhando Esse aqui eu demoro, pronto Mais dois anos pra frente mesmo Entende, mais fácil Nossa, a minha renovação é um saco, cara Pelo menos a minha Pelo menos a minha Era a administração do Trump ainda Eu acho que a minha renovação Eu acho que agora vai ser três anos Essa próxima Porra, aí é... Vai ser três Entendi Porque... O visto da gente aqui mesmo, minha esposa é high qualified Isso aí Aí é outra categoria Geralmente que o pessoal aqui vem, ah, quer trabalhar, é D2 e da gente é D3, né, é outra categoria Entendi Tem um monte de negocinho, tá ligado? Ah, se você tá facetado, se você tá trabalhando na área de tecnologia Mas não, no final quando você chegar lá é só tipo assim, você ganha mais de tanto? Ganho Ok, tá aqui Entendi É, então, o meu ele é bacharelado, bacharelado não, desculpa O meu ele é de trabalho, é transferência entre empresas, porque a empresa do Brasil tem 50 ou 80% da empresa aqui nos Estados Unidos Então, aí por essa razão, não problema Por essa razão, acho que dá pra você cair lá na última lupa lá, pegar o colete É, é, eu vou cair lá Aí eu vim pra cá, só que acontece, eu não tenho bacharelado Então eu tive que provar que eu tenho anos de experiência, aí eu tive que pegar histórico com todas as empresas que eu já trabalhei pra provar meus anos de experiência Aí eles estiveram Puta, você pegou um... Você pegou um mostwanted aí sem querer? Man, eu peguei esse trem aí, mano Eita, ele me deixou de limpar, mano Uhum Peguei sem querer aqui, hein, mano Tudo bem Ah, comp... Vou comprar loadout aqui Oh, mano, tem alguém? Paciência Mas tem alguém aqui, ó Aqui, ó Ah, é, tem cara aqui, ó Polo aqui Derrubei Derrubou? Derrubei Ele foi atrás de você, era um francês Tá em cima aqui ainda Tá, caiu aqui, caiu aqui Boa 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 Peguei um mostwanted aí Tem outro cara Nossa, peguei... Caguei no pau, hein Eu vi tipo, seu inimigo se marcou com um moço... seu amigo se marcou com um moço antes E eu fiquei assim... Caralho, será que eu peguei a porra do negócio? Aí eu olhei pra você e falei... Eu... Mano que você pegou o contrato sem querer Mas sim, foi sem querer essa merda Tá de boa, já aconteceu comigo Em uma das áreas finais, aliás Foi pegar um contrato de bounty ou alguma coisa Bom, olha pelo lado posteiro Daqui a 1 minuto e 20 que a gente tá rico Ou morto Ai ai Cara, eu quero pegar esse loadout quando acabar aqui Acabar o moço antes Beleza Eu não tô... vou ficar andando no telhado não Vou ficar no cantinho aqui É... Que quase não dá pra me ver aqui Não... A ideia é ficar dentro também Mas era bom comprar um Wave, hein Pra dar um... usar aqui agora Eu compro Fica aí Ah, sim, sim, sim Tô marcado aqui aí Vamos lá Vamos lá O Eagle aqui Recoce de reconfixão O UAV entrar na AO Copie sua marca Ok Vamos ver essa puta aqui Não é marcação Ele é de 40 metros só? Ah, não, é na casa de trás Ainda pode ver Ele passou pra casa de trás ali Ele deve estar tentando te olhar daí Passou pra da frente Tá vindo pra cá Vou pra trás Ah, tá vindo aqui Ok 10k Vamos pegar aquele Vou pegar aquele loadout ali 20 segundos mesmo A gente dá pra pegar o loadout e esse carro aqui embora Beleza Eu vou comprar mais um Vant aqui Quando eu voltar eu compro o Vant Eu acho que eu não sei o Vant É Você não precisa do loadout? Não, eu to de boa mas eu vou pegar Tá Eu vou pegar Eu tentava do loadout e pegar o É Tem que pegar esse carro aqui mano Porque essa seita aí não tá aberta Uhum Eu vou ali pra compra Tá bom Tá bom Tinha controle Vou soltar um Vant aqui Tem uns caras vindo lá do estacionamento Mas se a gente for rápido a gente vaza E tem uns caras vindo E tem uns caras aqui que deve estar tentando fazer algum tipo de gatekeeping Bora Eu vou comprar o autoregist Pega aqui também Tá bom Eu volto aqui no carro logo Bora Eu vou sentar aqui Eu vou sentar aqui Ah Bom O cara tava por aqui Eu sei Tem uma loucada no laranja Tem um helicóptero aqui Tem um helicóptero Quer subir tipo É Contorna a área Base militar Aham A gente tá bem A gente tá bem Selfy Viper, Ghost Encara na 4 Tá de Ghost né Tô Boa, boa To resolver e tá safe Ai tem que ter dois caras aqui Negó ali aham Eu roubei um Tem um outro em cima Tem outro em cima da casa Cuidado Aqui na frente Peguei atrás, até atrás Boa Peguei Vai, tô subindo Relaxa Nice Vou entrar na casa pra botar colete Boa, Curi Boa também Pegou o cara ali O cara me deu uma snipada no peito Sim, acho que ele tava de PMR Tem placa aqui Eu tenho movimento Peguei placa Peguei coletão aqui Tudo bem Eu vou entrar Fora Eu tenho uma arma Letargo Letargo Opa, foi mal O helicóptero subiu pra cá Fique esperto Eu tenho uma arma Ok Vou soltar o avante Aqui Tarde Ghost Tem dois caras aqui atrás É, tem Mas cuidado com esses caras aí nas costas Não acho que vale a pena não Ter esses caras de helicóptero aqui na direita É Eu já vi os caras já 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 Esses caras de helicóptero tão de Ghost, certeza Aí ó É, tão lá em cima, tão em cima VF5, UAV, Bingo, Fuel RTV para resupply Derrubei um, derrubei um Lá naquela casa lá Não sei se ele tá aqui Aqui na frente Tô de selfie Linda Vanutinho Ahhhh Toca no pai aqui Carregale mano Matei um cara Jogou muito Matei um cara que reviveu Tá louco Esse outro que tá aqui Tá me carregando maluco Bora Vai Tem outros caras aqui atrás Tem outros caras aqui atrás Tem, tem os caras lá de baixo Essas putas tão Dá pra comprar Ah não, não dá pra comprar vant não Eu tenho um vant aqui Então solta aí Ah, ela achou, ela achou, ela achou Não, mentira, tô vendo Tão aqui Tão lá embaixo Vai ver se fizer a volta Vai ver se fizer a volta Vale a pena não Não, vamos tirar o cara lá em cima Que esse tá Ah, eu peguei o negócio do cara aqui Mas não tinha muita coisa aqui não Ah, ok, ok, ok Já comprado tudo Já Bom Vou pegar Ó, dá pra ir apesar de não ser Acho que esse helicóptero é de respawn Ou não Ou não Não, não é não Ali é bombeiro, não é não É nego esperando ali mesmo Tem Ok, vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo embora Esse maluco que você matou na porta Foi quase desmater ele Se bem que você matou quatro cara, matei só três Ah, mas tá bom pô Eu tinha, eu tinha, eu tinha matado dois Ó, pegaram, pegaram 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 Eles devem ter levantado o voo Ou não Mandaram pra esse de airstrike lá, talvez Parece Parece que ele é destruído, ó É, ó Helicóptero parece que mata tudo Ó É É, é helicóptero mesmo Helicóptero E aí, a gente tá por cima do morro? Pra mim é de boa, você quer derrubar esse negócio, velho? Tirei o colete do maluco, caiu no caminhão É, eu caí no caminhão, mas tá sem colete Enfim, UAV em frente Enfim, marcado Enfim 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 A caixa de munição, melhor se derrubar Contração de munição, identificado Ó Aqui onde os caras morreram aqui antes Só ver se eu não tenho nenhum camperzão aqui ainda Pô, que bagulho é lá do outro lado, né, mano? É, achei que era aqui um bombeiro Ah, é dentro da roda militar, já Ó Ó, o reizinho Vamo lá Ele tá atrás de bagulho, mano Tá Dá soma na boca dele ali Não sei se ele pode tá de caminhão ainda É... Sim Ele tá de caminhão ainda, ele tá paradinho com o caminhão lá Bom, dá... O tira atravessa o general, não é assim? Ó, tá vazando Ele viu a gente chegando Tira atravessa na cabine, é mais difícil, mas atravessa A hora que você precisar da munição, me avisa Eu... eu vou precisar, tô com 65 Tá, vou jogar aqui em dentro então Ok O inimigo está traindo sua posição Ih... Não foi a caçada que eu marquei, tá lá ainda Só que a gente tá sendo caçada Aham Ah... Isso aqui é meio ruim, mas é bom a gente... Vai... Eu não sei, situação bem ruim isso aqui Porque mesmo que a gente sobreviva esse tempo A gente ainda vai... Os caras vão saber que a gente tá aqui Sim Sei lá, a gente pode andar pra um hangar aqui Alguma coisa Ou a gente pode esperar esses caras talvez morrerem também, porque eles estão longe Tipo, eles ainda não... Quer dizer... Longe eu não sei onde eles estão, mas eles não tão perto, né Ah, bom A gente tá bem na safe, cara A gente tá muito bem na safe Porra, tão bem pra caralho Ó, o carro chegando Aqui atrás, aqui atrás Não foi longe Não foi longe Não foi longe Essa porta não abre Mas eu acho que são... É Acho que esses caras vão abrir pro... Foda que essa área, metade dela tá inútil Ó, onde o carro parou lá, ó Tem um veículo aqui Sim Bom, o bom é que se fechar pra cima a gente consegue ir contornando por cima aqui ainda Vamo ver Ali, vai noite Não consigo marcar o carro, mas tá ali no meio ali Caralho, de buceta Eu não consigo marcar, mano O maluco tão cruzando lá pro bombeiro Ah, parei Tô tentando ver, eu não consigo Eu não consigo marcar por causa da janela Ele vai ter que vir, viu Ele vai ter que vir, ele vai ter que vir Vai Tem como subir aqui pra cima, mas não é uma boa ideia não Ó, ele tá vindo pra cá Tá, tô vendo, tô vendo Tô vendo, cara Tirei uma parte do colete Fosssss Tirei o colete azul dele Boa Arrubei, arrubei Tem um, tem um live Vê esses cara aqui de trás só Era um chongo sozinho Mas ok, ok Trinta segundos Ó, tem um caminhão aí, ó Ah Ele tá bugado aqui É, acho que ele tá bugado Talvez, talvez Talvez, talvez mataram O cara num caminhão aí, buga Não escutei tido nenhum Também não tô escutando nada ainda Nós e mais nove, sete times diferentes Nossa, tem muito nego solo, brother Sim Seis times diferentes Ah, reviveu um cara É, mas mesmo assim São sete times diferentes pra dez pessoas Tem outra dupla inteira Na verdade, oito Oito Tem oito e tem Tem Seis pessoas a mais, pô São só duas que não estão completas Pois é Nóis e mais uma dupla Não, são só dois squads que não estão completas Ah Tem mais Tem mais seis squads Pode ser, pode ser Você tem razão Tem seis squads com mais duas pessoas Ó, agora tem oito pessoas, sete equipes Oito pessoas, seis equipes, Vanute Pronto, tem três completas Tem três squads completos agora Três squads completos só Nóis e mais dois É, três squads completos É, três squads completos É, três squads completos Não, Vanute Não, Vanute Tem seis times, cara Tem cinco agora Cinco com sete pessoas Tem... Exatamente Tem três pessoas a mais Tem três pessoas a mais do que times Ou seja, tem três squads completos Nóis e mais dois Ó, se quiser Restaurar suas munições Então Eu tô fora A gente vai aqui por fora Ficar aqui em cima Acho que vai ser o jeito Eu não sei onde vai fechar agora É melhor, né? É, talvez Ou atrás do muro ali A hora que a área começar a fechar Cara, ele... Ele... Esses caras não vão esperar a gente aqui, ó Tem um... Tem um coisa lá em cima Eu tô abrindo aqui por trás já Tá Vem comigo? Tão indo Vamo aqui, porque esses caras não vão esperar a gente de lado aqui, mano Eu acho que... Ou talvez não Ai, 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 ai Tô fora Se a gente subir aqui pra cima A gente vai ficar na posição muito boa, velho Uhum Se a gente subir, né? Porque esse abertão aqui Ai, tá ficando sobra dessa... Ah, não sobe aqui não, né? Não, não sobe não Caraca, essa pessoa... Aqui pela frente sobe, pô Aqui, ó Aqui tá safe, ó Ok, ok Não vou nem usar sniper Não vou nem usar sniper Que é pra não... Atenção Tem mais cinco caras Quatro equipes diferentes Quatro equipes diferentes Lá na noite, além da nossa É, só tem uma completa Só tem uma completa É, boa Uma dupla, três caras solo Aqui tá bom, mano Aqui tá bom Melhor posição Eu acho que tem cara pra cá, ó Pra esse carrinho aí, viu? Ah, sim Aqueles caras que passaram com a gente ali Naquela hora, com certeza Ah, eu tô vendo eles atirarem lá de cima É sniper Ah, é verdade, é verdade Atiraram lá de cima pro meio Tem cara solo também, hein? Pode É, aqui não vai ter como subir, não Também aqui eu fico muito exposto Eu não sei como esses filhos da bota subiram Eles subiram pelo outro lado Tá aqui, ó No laranja Foi, pelo outro lado Pelo outro lado, foi, 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 foi Aí, ó Fudeu Quer ir descendo logo Ficando logo aqui Tipo assim, ó Porque o cara lá de cima Não vai ter visão da gente, hein? Vai ficar quieto aqui Estou indo Talvez seja a melhor coisa Vamos desposicionar agora, já É, porque o cara, o cara, o cara trocou de posição, eu acho Ali, ó Tá pulando, o Vanotte Tá pulando ali, ó Falta o parça dele Denunciou a nossa posição, já Tô tomando lá de cima Cara, só tem o nosso squad completo Só tem o nosso squad completo Tá me vendo Ah, tá vendo, tá vendo, tá vendo Pode ter um galho atrapalhando Linda, Vanotte Caralho Só tem o nosso completo Só Vamos jogar junto aqui que vai dar Deve ter uns malucos aqui, ó Dentro dessas porra Aham Eu vou Usar aqui o Bom Se ele, se ele tiver aqui, ele tá de gosto, viu Aham Consegui subir aqui, nesse que eu consigo Ai, não consigo Ah, mas pra aqui dá, pra aqui dá Tá, pra aqui dá Ah, eu tô aqui também, também Eu tô aqui também Eu tô aqui também Tô olhando atrás do muro aqui, pra ver se não sai ninguém ali Ok, ok Eu tô olhando aqui só pra te avisar Moving here Ok, eu vou olhar pra outra área aqui Acho que tem muito aqui dentro, ó Ah, a gente tá vendo a safe Ah, só tem mais dois caras solos aí, mano É, eu acho que eu ouvi passo aqui embaixo, pra não te cuidar das costas Ah, tem cara ali, tem cara ali, ó Tem cara ali, ó Tem cara ali, ó Tô vendo ali, ó Tirei o colete dele Ok Vê se tem cara aqui atrás, né É Não tem máscara Tudo bem Foda que ele vai ter abrigo, a gente tem que correr até lá pra Puta, tem um cara na direita Ah, tem cara na direita Eu fico, eu cuido do cara na esquerda Derrubei, 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 mas ele tem self Derrubei, ele tem self Tá, vamo correr pra dentro da área aqui Vai, corre Eita Ah, ele tá correndo Ah, filha da puta Ali dentro, ali dentro, ali dentro Tem o self Relaxa Eu derrubei, eu acho que derrubei Cuida dele Acho que derrubei Acho que derrubei, acho que tem o self Tá Estunado, estunado, estunado Eu vou pelo outro lado, eu vou pelo outro lado Eu vou pra frente, eu vou pela frente Eu vou pela frente Estunei de novo Estudei de novo, estunei de novo É, não tem, não tem como sair daqui por trás Não tem como sair Não tem como sair Tá aqui Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro Boa Boa, caralho Nois, bonitinho Porra Jogam demais, mano Jogam demais Double XP, caralho Sim, mano Isso aí, isso aí Nossa, os cara não vieram junto, mano Os maluco lá de cima Não Não Um desceu aleatório E esse outro era um maluco Provavelmente o parça dele Sim Boy, fecha pra mim Não, o parça dele eu matei lá em cima Ah, pode crer Matei lá em cima com o Triller Sniper Pode crer, pode crer Porque eu lembro que tipo Depois daquela parte ali Ficou eu e você Contra dois contra dois Ficou um contra um, tá ligado? Uhum Boa game, boa game Boa game, galera Boa game, galera Boa game, galera Boa game, galera Obrigado, boa game Boa game, galera 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 Boa game, galera